Somos moçambicanos, filhos desta pátria Gozamos todos dos mesmos direitos Combateremos o nepotismo a exploração Queremos o Estado de direito e democrático Somos moçambicanos, filhos desta pátria Gozamos todos dos mesmos direitos Combateremos o nepotismo a exploração Queremos o Estado de direito e democrático Nós podemos erguer a nossa patria Nós podemos desenvolver Moçambique Nós podemos erguer a nossa patria Nós podemos desenvolver Moçambique Podemos O povo otimista para desenvolver o Sambique Podemos O povo otimista para desenvolver o Sambique O povo não é O povo mais Liquido UD Obrigado.